a aproveitar aqui mano passar a cara é que tem 51 aqui eu não vou deixar aqui não mano eu vou sacar aqui retirar 50 pila r$ 50 r$ 08 aqui continuar já era vai direto para minha conta 47 08 sabe rapaziada do nosso canal toninho vlog beleza mano tô aqui deitadão assistindo uma novela ali acabei de chegar na rua certo é estou vendo aqui a minha conta do mercado pago né então tá tudo aberto aqui ó eu tava vendo aqui que eu tenho 50 reais disponíveis ó tá vendo eu consigo focar aqui ó tá vendo 50 reais você recebeu dinheiro de presente convide ganho com ponte aos 50 reais cadê dinheiro de presente 50 dinheiro de presente 50 então quando eu tô fazendo meus transportes na rua eu tô ganhando dinheiro aqui no mercado livre também pelo mercado pago acompanha esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês como que você faz também para ganhar 50 reais por comissão trabalhando junto com o mercado pago beleza bom pessoal então primeiro passo para você começar a sua revenda de maquininhas né como eu faço vou mostrar para vocês uma maneira é simples que eu comecei tá aqui me dá retorno até hoje me dá retorno certo o primeiro passo é o seguinte primeiro você tem que adquirir uma maquininha também tá vou mostrar pra vocês porque você tem que adquirir a maquininha porque se você é acessar o por exemplo você baixou o aplicativo aí mercado pago você vai ter o link de indicação lá em alguns aplicativos já tem liberado só que se o pessoal fizer a revisão lá do mercado livre né pelos termos da desse sistema de indicação e verificar que você não comprou a maquininha eles cancelam as vendas coisas que você fez através do seu link então tem que tomar cuidado tá já vi neguinho se lascando por causa disso então realmente você precisa adquirir a maquininha então pelo aplicativo mercado pago vou acessar aqui ó aqui eu já tô com a minha meu link aberto tá vou desde o início então essa aqui é a minha conta no aplicativo instalado certo e eu vou aqui ó convide ganho aí vou naquela tela que acabou de abrir né vai mostrar aqui pra mim o meu link de indicação certo então como que funciona a maquininha o valor da maquininha 118 reais e 80 cliente final quando você indica através do seu link né o link que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco é a pessoa ganha um desconto de 60 reais para comprar maquininha então ela não deve pagar 118 e 80 ela paga apenas 58 e 80 e ela comprando ela comprando essa maquininha até a rápida me mandando aqui umas umas promoções aqui né mas vamos lá vamos continuar e aí a a pessoa comprando através do seu link você ganha 50 reais tá aí 50 restos com disponíveis na sua conta como mostrei no início do vídeo basta você ir lá e sacar para sua conta ou usar para fazer alguma compra dentro do mercado livre né o abastecer seu carro o que você quiser fazer beleza pessoal então vamos clicar aqui em ver condições isso aqui é importante né porque pra você não começar a vender tentar anunciar o seu link sem ter a maquininha as suas indicações podem ser canceladas tá porque olha olha como que funciona na regulamento convite ganho tá aí fala que algumas informações e aqui a mecânica que é o principal tá a campanha dirigida ao usuário do mercado pago que adquiriu leitor do cartão mercado pago tá então você realmente precisa ter a maquininha para não ter problema de cancelamento das suas comissões pessoal então compra a maquininha primeiro e depois começa a fazer a indicação como mostrar o jeito que eu vou mostrar para vocês aqui tá é uma das formas então vou voltar aqui ó vou fechar então adquirindo uma maquininha você vem no seu aplicativo baixa o aplicativo mercado pago no seu celular clica na minha que eu mostrei para vocês aqui convide e ganhe você vai ter acesso a esse link aqui que eu vou mostrar tá vendo ganhar com ponte quando você clica nesse esse link que vai acontecer ele vai abrir uma porção de formas de você compartilhar esse link esse link pode ser compartilhado direto pelo whatsapp né ou direto pelo facebook por e-mail né como você quiser fazer certo no caso aqui nós vamos utilizar somente o link então vou se no seu celular aí tiver por exemplo você pode abrir aqui o e-mail por exemplo você não vai mandar para ninguém tá só para abrir certo abriu aqui ó tá vendo que ele vai dar um link tá vendo ó link ó HTTPS daqui para baixo você precisa copiar esse link então eu venho aqui eu seguro vou selecionar todo esse link aqui e vou clicar aqui ó em copiar o link certo só isso que você vai precisar tá só desse link e aí o que nós vamos fazer pessoal tem uma ferramenta chamada bitly tá então você abre aqui o seu chrome o seu navegador eu já tô com ela aberta aqui mas vamos vamos fazer aqui uma nova guia certo vou clicar aqui bitly ali tá tudo junto ó bitly.com você clica nele e como que funciona essa ferramenta tá como eu já tenho conta já vai abrir minha conta aqui direto você que não tem conta ainda você pode fazer uma conta gratuita só informar os seus dados do Gmail tá é gratuito só seguir o passo a passo lá é bem tranquilo depois que você abriu você vai clicar aqui ó create certo quando abre create vai dar uma condição de você colar um link aqui o link que você copiou que eu te mostrei agora tá vendo ó copiou o link como eu já tenho é esse meu link já tá encurtado o que que seria encurtar o link porque se você usa aquele link bem grandão do jeito que tava no mercado livre né o pessoal fica com medo achando que é vírus alguma coisa assim ou até mesmo onde você vai divulgar você não consegue tá bloqueio então quando você copiar esse link no bitly você consegue ele vai encurtar tá vendo não vai ficar com o custo customize back half né o tamanho do final do seu link aí por exemplo se eu quisesse mudar o nome no final bastaria eu vim aqui e escrever alguma coisa ó se eu quisesse encurtar aqui colocar outro nome por exemplo colocar aqui desconto ponto ponte ponte mini por exemplo tá pessoal se ela te estiver disponível essa descrição você vai conseguir salvar tá então vou clicar em salvar vamos ver se deu certo ó não deu certo porque já tem gente usando então você tem que usar outro tipo de que descritivo tá no caso aqui você vai testando ou deixa do jeito que tá quando você joga o link grandão aqui que vai acontecer esse customizador de link ele vai gerar um monte de número aqui você pode usar esses números mesmo tá mas se você quiser personalizar tudo bem não tem problema e aqui como o meu já tá ok eu vou copiar o meu código aqui pessoal ó tá vendo copiar copiar é endereço do link aí ele copiou esse aqui ó bit liantônio desconto certo pessoal e aqui nessa parte finalizou aí o que que nós vamos fazer nós vamos agora no no facebook tá então é interessante que você participe de vários grupos do no facebook tá no facebook tá pessoal para você conseguir que essa técnica de certo quanto mais grupos você participar melhor tá bom então primeiro nós vamos ter que arrumar uma arte legal tá bom vamos fechar aqui vamos fechar tudo esses links aqui para ficar mais fácil de eu te explicar aí tá bom vamos abrir uma nova janela aqui ó vamos fechar tudo isso aqui ó vou clicar aqui do a gente o que que nós queremos agora nós queremos uma chamar imagem chamativa ó tá vendo aqui ó embaixo da onde eu escrevi ponte mini clica aqui imagem imagem ó aí vai vir um monte de imagem aqui pra você tá então vamos escolher uma imagem bem legal ó ó essa imagem aqui bem legal clica só uma vez em cima dessa imagem tá vai abrir ela dessa forma segura em cima da imagem tá se pressiona o dedo e aí clique em fazer download da imagem aí você clique em fazer download aí vai baixar essa imagem no seu celular tá certifique de que não tem nada escrito né nenhum nome de loja nada na imagem tá se for só o mercado pago não tem problema beleza e aí nós vamos aqui em facebook nós vamos clicar aqui em grupos aí vamos escolher um grupo aqui pessoal feira do rolo qualquer feira do rolo tá aí vamos digitar aqui certo o que que você está vendendo então é maquininha a ponte mini oficial tá foi um oficial para ficar bem legal aí você vai colocar o valor de venda já com seu desconto tá 58 e 80 mas aqui não dá para colocar 80 coloca só 58 a descrição aqui é a parte importante pessoal você tem que deixar claro que você tá dando um desconto para pessoa que comprar através do linkzinho que você vai deixar aqui no anúncio tá então vamos lá vamos colocar a maquininha ponte mini direto do site oficial mercado pago com aos benefícios pessoal com frete grátis e e garantia aí coloca aqui ó desconto 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 especial no link né ou você pode colocar aqui ó e para ficar mais mais chamativo compre e compre com desconto e com desconto no link tá importante pessoal importante é você colocar sempre uma carinha alguma coisa tá vendo vou colocar aqui ó esse a cifrãozinho e aqui embaixo na frente do link ó peraí na frente do link aqui eu vou colocar um dedinho tá vendo para mostrar e aqui nós vamos colocar nossa imagem e coloca a nossa imagem aqui ó tá vendo carregou a imagem ficou bem legal certo e aí nós vamos avançar pessoal e aqui nós podemos colocar em outros grupos também até dez grupos tá até dez grupos dá para você colocar então nós vamos colocar colocar no marketplace que tem muita busca e vamos procurar grupos com mais de cento e cinquenta membros também a 260 vamos buscar aqui ó 159 e vamos buscando aqui o que tiver mais gente pessoal 194 500 pessoas vamos buscando e deixa eu ver o que mais se a gente não achar a gente diminui um pouco tá o número de pessoas 142 dois duas mil 142 mil e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo tá vendo que eu participo de vários grupos tá então isso é importante pessoal para você ter realmente sucesso nas suas vendas então vamos procurar como um pouco um pouco menos de 140 mil tá olhei até lá embaixo subir tudo aqui ó ó 142 mil 125 mil esse aqui de 95 mil vai também pronto já zerou e aí eu vou clicar em publicar e prontinho pessoal clique em publicar ele já vai ficar disponível para outras pessoas visualizarem o anúncio tá vou clicar aqui marketplace vamos ver como que ficou esse anúncio tá esperar carregar aqui ó ó então vamos ver ele publicado aqui vão clicar em cima dele vamos ver em outra feira do rolo ó ele vai ficar dessa forma aqui ó tá vendo ó maquininha ponte mini direto do site oficial mercado pago com frete grátis e garantia compre com desconto no link ó tá vendo que legal fica a gente então é dessa forma tá aí é só deixar aqui você vai publicando faz é uma publicação dia sim dia não pessoal e começa a colher os frutos aí desse trabalho tá vamos ver se parece que tem um comentário aqui ó um comentário no anúncio meu vamos ver aqui que a pessoa comentou bom pessoal vocês viram que eu coloquei é o anúncio agora pouquinho né menos de dez minutos eu já tive um contato aqui ó tá vendo uma pessoa me mandou aqui um mensagem né eu tenho interesse nesse item é o boa noite como vai a promoção está ativa através do link tá eu copiei o link novamente mandei pra pessoa então ela tem que clicar aqui pra realizar a compra então provavelmente já vou conseguir fazer uma venda agora tá acabei de fazer o anúncio é mostrei pra vocês o passo a passo e já deu retorno se vê que o negócio é bem interessante mesmo aí você tem que ficar esperto que vão ter pessoas que vão comentar lá né tipo eu quero e tal e você tem que estar com esse link sempre salvo é o link zinho já encurtado para você mandar pra pessoa de repente ela vai entrar em contato com você pelo direto pelo chat do facebook e tal aí você compartilha tá outras maneiras de fazer a venda pessoal o lx não funciona tá então é no lx nem tenta que é bloqueado lá então tem um facebook ea venda presencial né a venda presencial é de pessoas que têm comércio perto da sua casa então você comprou uma maquininha você vai estar com a máquina na mão aí você mostra né o como que funciona tudo bonitinho como eu já fiz vendas assim certo eu fazendo um carreto ea pessoa falou nossa maquininha legal é a pessoa foi pagar no cartão havia a maquininha foi olha eu consigo um desconto que você pagar 58 reais lá manda pelo whatsapp então já fiz vendas dessa forma da maquininha também tá bom pessoal então é essa é mais uma dica aqui no nosso canal se você quiser comprar a maquininha através do nosso link de indicação para começar o seu negócio vou deixar o link abaixo do vídeo e também no primeiro comentário lá embaixo lá tá o link zinho para você adquirir sua maquininha também começar o seu negócio de revenda como eu falei anteriormente tem mês que eu vendo três tem mês que vem vendo quatro meses que história vendo 10 já teve mês que eu vendi 20 maquininhas tá é coisa assim né uma hora ou outra vai cair numa vendinha ali então é uma boa opção aí pra você ter um negócio em paralelo aí que você já tem tá bom pessoal então é isso se não inscrito nosso canal já se inscreve aí um grande abraço e até mais